É um dia obscuro do nosso sistema parlamentar, um partido que não tem nenhum partido mais grande, um partido com o imenso candidato de assento com nós, adicto, e dessa maneira aqui, o partido da coalizão, a mina, a nossa democracia não viaja mais. Nós estamos mirando o patrônio aqui, estamos tomando lugar por um momento com o gabinete aqui, a assumir a responsabilidade. Não estamos mirando perseguição política, não estamos mirando aumento de imposto, aumento de gasto excesivo, e há aqui para coronar essa aqui, partido AVP, um partido de 9 a 100, um partido que saiu ganador da última eleição, está saiu com zero presidência da Comissão Fica e Especial do Parlamento. E está aqui, está aqui, é dessa punto, não está somente com nós, não tem presidência, não tem presidência, não tem presidência, mas, desde esse ponto de vista, nós somos colegas do Parlamento, que advogam para uma política nova, uma política transparente, uma política de nível, e nós estamos atrás, 30 anos atrás, a nossa estratégia de partidista, o que está dito no Parlamento. Então, eu quero que nós esteja urgir, o presidente do Parlamento, para começar a independização do Parlamento, de verdade, e para nós não ter mais tempo de ter conta do que o desejo de governo, para o que está a presidência de diferentes departamentos. Nós estamos lamentando isso aqui, mas, ano passado, nós tínhamos presidência de dois comissões, e vice-presidência de uma comissão, e ano aqui, ayer nós deliberamos vários, que, durante outra opção, nós não temos que ter conta, nós não podemos chegar a um acordo com o outro partido, e o resultado é que nós temos 0 a 110 de maneira aqui, tratando de silenciar o partido que é o ganador da última eleição.